Hoje Eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje Não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje Eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei um quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respe uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito Eu sou um amor que hoje é menos Eu sou um amor que hoje é menos Eu sou um amor que hoje é menos Eu dou um amor que hoje é menos Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Faça de mim A luz que ilumina A luz que ilumina Sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu Na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar Sua sede O vento que balança Sua sede Na quietude De uma noite Que te faz sonhar Eu quero um aconchego Nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte Tira de mim O doce que mais gosta Nos meus beijos Tira de mim Os gestos que revelam Seus desejos Tira de mim Tira de mim A força A força que te faz Ser gigante A fera Mais amável A mais amante E tudo que te faz Ser mais mulher Eu quero um aconchego Eu quero um aconchego Nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte De carinho Que te satisfaz Eu quero ser o amor Eu quero apenas ser sua metade Poder de concluir Eu quero ser o amor A sua vida E nada mais Quando chego em sua casa Depois de uma semana inteira Sinto que uma saudade Me envolvia tanto Que brincadeira Encontre o seu olhar no meio Palavras entre nós No ar Só trocas de olhares mudos Mas eu sei com tudo Nossos desejos É abraçar Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Têm sido assim Nós somos apaixonados Nós somos apaixonados Não temos chances Embora penso em você E você em mim Que coisa maravilhosa Mas que castigo Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Qual dois amigos Sabendo que desejamos Chamar de amor Quando eu estou distante Em sonhos Em sonhos eu vejo você E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Se um mês logo me aborrece E sinto que você E sinto que você também Só me ver com alguém Briga comigo E se entristece Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Música Qualquer dia desse Alguém vai levar Meu corpo em sua casa Para que você abraça E os meus vestes A última vez Já estou ouvindo Você me gritando E pedindo desculpas Pedindo perdão Por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo Feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente Mas infelizmente A todo momento Te via querida Agora voltei Pra esse lugar E é que eu me fico E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui Aqui desta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe Não deixe que eles Vivam separados Crençam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa Onde era minha Fui mandado Fui mandado embora Fui mandado embora Fui mandado Fui mandado Fui mandado No e ao Fui mandado Há momentos Que eu me pego Pensando Logo estou chorando A paixão Da Organização Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos, pra minha saudade Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor é ferida Diz quando isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, raiva e prazer Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, lave as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar, porque tudo acabou Esqueça e não se adormente Esqueça e não se adormente Caminhe pra frente, encontre outro amor Porém, se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo, não se bate em quem se beija Pode ser Pode ser que ela esteja Desejando Desejando mais amor Desejando mais amor E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, não se bate em quem se ama São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostas Apostadores Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem procurar palavras pra dizer Abre o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro 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 prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Eu já sei E te amando Que outro homem já roubou você de mim O que é O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto amor Que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor Me diga antes da partida Que te amando Onde foi que eu errei Vou cantar e falar de um irmão Que leva a vida Que leva a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de pião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega montaria Ajeita a cena enquanto eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do pião é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um piano também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um piano também É gostosa a vida do pião Amanhecer Se não fosse a minha viola Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um piano também 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 Vamos falar de nós Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo Se apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Eu te ferir Me magoar Para entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste Amar Amor Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos Ou aplausos Para pessoas Que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia Se eu caminharia sem você Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Amor Nós levamos Vamos falar de nós Amor 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 Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajurua De plumas meu peito, que é como leito pra te refusar Busco flores no infinito, que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, me vejo, eu miro, parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm primados e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu, faz esgotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm primados e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lá desse peito meu, faz esgotar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Pode crer, ela é um motivo De tantas canções Nunca mais sei que vou conseguir as mesmas emoções Pode crer, pode crer, ela foi muitas vezes O meu chá de hortelã, meu calmante adequado Em outras vezes, seu sabor de maçã me levou pro pecado Por favor me perdoe, por te amar sem poder Te amar assim Mas você também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Pra iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Pode crer, ela é minha lágrima Mesmo sendo prazer Ela foi meu exemplo de vida E nem posso viver Ela foi minha grande vitória A derrota maior E foi sucesso e fracasso Conseguimos asas pra voar E não temos espaço Por favor me perdoe Por te amar sem poder Te amar assim Mas você também foi o que foi Precisando afastar de mim Acontece que ambos mentimos Descobrimos Para iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou Acontece que ambos mentimos Descobrimos Pra iniciar esse amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você se enganou E você se enganou Me pegou Me pegou de jeito cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois corpos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava No espelho bilhete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho bilhete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez Foi a última vez Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade Amizade Acabou nos levando Ao amor Esse caso Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência Convivência vai se transformando Em amor Tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece Convivência Quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Como nós Que por sermos amigos Amamos também Como nós Que por sermos amigos Amamos também Amamos também Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei ilhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez Lembrar chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a enxurrada Que cai pela rua Que cai pela rua Amor Vendaval e paixão Que me fez Lembrar chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Que cai pela rua Que cai pela rua Ontem Ontem Com saudade na cabeça Eu deitei pensando no véu Sem saber onde andará Errei Compreendi esta verdade A pessoa com saudade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir E quem disse que eu fude A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade É uma tortão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem Fez um dia que brigamos Um dia Só e já me sinto louco Parando Pra pensar parece pouco Deitando Pra dormir parece tanto A gente Quando ama Sem sucesso O sono Pra chegar nunca tem hora Além Desta saudade Que apavora Existe a incerteza Do regresso Ontem Ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim Somente Porém Eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida A vida já não tem qualquer sentido A gente se vê perdido No lugar que mais conhece Ontem Fez um dia que brigamos Um dia Só e já me circulou Parando Parando Pra pensar parece pouco Deitando Pra dormir parece tanto A gente Quando ama Sem sucesso O sono Pra chegar nunca tem hora Além Desta saudade Que apavora Existe a incerteza Do regresso Do regresso Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoliu Na hora Na hora me hesitei Pior me emocionei E só Te obedeci Saí Fui pai Amor amigo Fui cor Te ampar e abrigo Não vai mais Ser assim Entenda Entenda se quiser Enquilar o que vier Mas hoje Eu vou chorar Por mim Te amo mais Adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um dia mais Te amo Mas Adeus Adeus Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Um dia mais 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 Eu te amo De você Eu te amo E vou te amar Eu te amo Te amo E vou te amar Pra sempre um dia a mais Te amo mais a Deus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Não é preciso se esconder quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você no momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou tão frágil e vivo cheia de conflitos? Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui Vem me fazer chamego Vem me fazer chamego Ai, ui, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Porcar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tempo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto ai, 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 ai Tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá, Denguinho Vem cá, meu tempo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui, ui Teu cheiro Teu cheiro me enlouquece Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que se encendeia Vem cá, meu tempo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu Tengu Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu Tengu Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu bingo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vem de um Hum, vem Vem cá, meu bingo Vem, menino Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o don Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono De nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o don Do seu coração Eu quero ser seu tudo Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Me interessa Só você Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono De nós Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o don Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono Sua vida Cuidado Sua vida Seu Saúde Saúde Seu Seu